Sabemos que ideias podem ser transformadoras, ideias podem ser subversivas, ideias podem ser libertadoras, ideias podem modelar civilizações, ideias podem ser tão majestosas e sólidas quanto o são as mais belas catedrais. Ideias, como dizia Voltaire, podem ser mais poderosas do que a própria espada. E é por isso, senhor presidente, que as ideias são tão temidas pelos regimes de força, tão combatidas pelos sistemas autocráticos de poder.